Um acordo assinado entre o governo federal e a prefeitura do Rio de Janeiro liberou recursos para ajudar no atendimento à saúde no município. O ministro interino da saúde, João Gabardo, se reuniu com o prefeito Marcelo Crivella no Palácio da Cidade. Foi assinado o repasse de uma ajuda financeira emergencial de 152 milhões de reais. O dinheiro será liberado em duas parcelas de 76 milhões de reais, uma agora em dezembro e outra em janeiro. Os recursos já poderão ser creditados na conta do Fundo Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. Além desta verba, o Ministério da Saúde e a prefeitura pretendem recalcular uma dívida da União na manutenção de 23 hospitais que foram municipalizados. Eu quero agradecer muito porque houve liberação de recursos que nós estávamos pleiteando desde 1995. E só agora, com o apoio do nosso senador e com a sensibilidade do presidente da República, nós conseguimos reaver esses recursos. Obrigado. 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 Tchau.